Ministro da Educação, Joventude e no Desporto, Armindo Maia Ratolhe Hirakne, afoem-halo encontro o primeiro-ministro, Tauru Matangruac e Palácio Governo, segunda semana. Armindo Maia Rateten, pessoal, Sirono Sintolo, Nihalona, recrutamento e retina-rejum-rua-sanocencia. Maibetamba identifica irregularidade, precisa, decisão, fom, o seu Conselho-Ministro, Rodi Ratene, sirene destino. Informamos com a Agência de Missão Pública, Sianulo, Recintolo, Nihalona, que tinha um coto em 2019 para o processo de recrutamento, mas depois que a Mijalona verifica a fila-fale, a Mijalona acontece irregularidade no buquida, então agora elaboramos o projeto de resolução para o Conselho de Ministros para a sua forte decisão com a Agência de Missão Pública. E da fale, como informamos, com a Agência de Missão Pública, Sianulo Sintolo, Nihalona, recrutamento e retina-rejum-rua-sanocencia. Informamos com a Sra. 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 Primeiro-Ministro, o Ministro foi a orientação para que você acompanhe, monitorize o processo de execução do orçamento e a relação com a infraestrutura do Nihalona. Então, o orçamento do Ministério da Educação 2021, Nihalona, cerca de R$30 milhões, então precisa acelerar o Nihalona. Na última., o preconcebio precisa do juízo do Estado do mesmo com a terra entregó? Depois de meír, eu vi o barco e este processo foi entrar, então precisamos de ter pedir o assunto para resolver o R$50 milhões. Depois da minha verificação de dados de Sirene, acontece irregularidade de Barac. Então, eu tenho que estar lá no tempo, e o governante é o tempo, então, pronto, sem decadreir, eu tenho que ler o Conselho de Ministros para decidir. Agora é o processo de lubuquida, mas acontece irregularidade, mas pronto. E o encontro, o governante Nemos, informa para o primeiro-ministro, quando o processo de construção da escola pré-escolar dolo, Harry Rousse, veterana Cassian e Haliki Sá, de Beto agora, se dá o concluir. Além de mim, informamos, quando a nomeação Fon, da presidente Infordep, incluindo o concurso vaga para a Ema Atosia Rezin, se dá-lhe Fátima Ferdi Soares, de Amén.